Muito boa noite. Depois de uma longa temporada com o Direto ao Voto, retomamos com o Ponto e Contraponto, reunindo dois dos três principais prefeitos de Santa Catarina. O de Florianópolis, Topazio Silveira Neto e o de Blumenau, Mário Hildebrad. Dando boa noite aos nossos convidados, conversaria com o prefeito Topazio, tivemos praticamente um ano inteiro. Como é que foi? Foi um ano muito especial para mim, porque a partir de 31 de março, na verdade a partir de 1º de abril, mas a gente prefere 31 de março, porque 1º de abril é um dia meio esquisito. Mas 31 de março lembra de 64 também. Também, também. Mas nós tivemos muitos desafios, inclusive porque foi um ano eleitoral. Certo. Então o Estado passou por um período fortemente impactado pelas eleições estaduais desse ano, eleições presidenciais, o que de alguma forma reflete também no município, porque você tem uma agenda partilhada com todo o movimento político. Mas foi um ano onde a gente conseguiu implementar os projetos que já estavam em andamento. Quais prioritariamente? Basicamente projetos que têm a ver com a retomada e a recuperação da economia no pós-pandemia. Certo. Então Florianópolis investiu muito em projetos de capacitação, formação de mão de obra, em especial na área de tecnologia. Hoje nós temos um grande programa de formação de mão de obra para a área de tecnologia na cidade. A preparação da cidade para o final do ano e para o que possivelmente será a melhor temporada de verão dos últimos anos em Florianópolis. Os hotéis estão praticamente lotados para a temporada, o fluxo de turistas é muito grande. Economia gira, né? Economia girando, geração de emprego e renda na cidade. Então os grandes desafios foram esses e, obviamente, no meu caso, o desafio da transição da gestão e uma gestão de vice-prefeita, que inclusive o prefeito Mário também experimentou isso no passado. É verdade. É, nós temos essa coincidência. É verdade, é verdade. Então, de você deixar de ser vice-prefeito e passar a ser prefeito da capital. Muito bem. Boa noite, prefeito Mário. Foi mais ou menos por aí também. Incliminal. Boa noite. Boa noite, Príncipe. Satisfação revela. Boa noite, Topaz. Satisfação é minha. Obrigado pela oportunidade de podermos estar juntos aqui, conversando com a nossa Santa Catarina nesse programa que traz boas ideias, bons debates aí para a gente refletir um pouco mais aí em relação aos nossos municípios e Estado. O prefeito Topaz colocou bem, esse ano é um ano que a gente passou por uma, um ano, eu diria, praticamente sem o desafio e impacto do dia a dia da pandemia. Antes disso, a gente ainda vivenciava isso nas nossas ações e foi um ano de retomada econômica com muito mais vigor. Tanto é que nós, Florianópolis, Blumenau, são cidades aí que estão despontando na geração de emprego, na geração de oportunidade. Blumenau também, em matéria de per capita, é a cidade que tem no Brasil a quinta cidade per capita que mais gerou emprego frente ao número de habitantes. E também turismo, né? E turismo. Com a retomada da Oktoberfest. A retomada da Oktoberfest foi fantástica. Nós tivemos aí um público de 635 mil pessoas. Foram 19 dias de festa que realmente mostraram que Blumenau se preparou, aproveitou esse período para se preparar e agora estamos aí com o Natal. O Natal está girando firme, forte, trazendo turistas para a nossa cidade, dando oportunidade para o nosso cidadão, um desafio diferenciado e também investindo na formação de mão de obra nas mais diversas áreas, mas tanto Florianópolis e Blumenau são duas cidades polos de tecnologia, polos de empresas de tecnologia, polos de startup e que tem na sua mão de obra, na sua população, essa característica de inovar, de empreender e de buscar novos desafios. Agora, no próximo dia, primeiro, eu assumo o novo governador. Eu gostaria de ouvir sobre isso, dessa transição administrativa. Bom, eu tenho estado com o governador Jorginho já em algumas oportunidades e vejo que o governador está com um planejamento muito focado em o que fazer com o Estado a partir do 1º de janeiro. Acho que ele está com as ideias prontas, eu acho que ele é um homem de muito diálogo, tem conversado com os prefeitos. Na nossa região aqui, Mário, da Grande Florianópolis, a gente já esteve com ele mais de uma vez, os prefeitos todos. Então, o governador conhece os problemas da região, é sensível a ajudar os prefeitos a colocar, até porque a gente tem dito, e o governador sabe disso, o Estado, ninguém vive no Estado, todo mundo vive no município. Então, as demandas estão no município. A gente viu agora por essa temporada de chuvas. Os prefeitos foram a campo para resolver a questão das chuvas com o apoio do governo do Estado. Mas eu estou muito consciente no governo do nosso governador Jorginho. Eu acho que nós vamos ter aí mais alguns anos de desenvolvimento para o Estado. Muito bem. Essa é a expectativa também, Márcio? Sem dúvida. Eu acho que a eleição passou e agora o processo se volta à entrega de resultado para a população. Mário apoiou Carlos Moisés na reeleição, Topaz e o Gelo Loureiro. Mas eleição é eleição. Gestão é gestão, né? Isso. E tivemos a oportunidade de estarmos com o governador Jorginho no segundo turno. Nos colocamos à disposição enquanto apoiadores. Mas eu acho que o principal resultado são também as colocações e as promessas feitas pelo candidato, então, e agora o governador eleito Jorginho, de estar junto com os prefeitos, de fortalecer essa questão do repasso dos recursos para a gente poder desenvolver as ações, para poder continuar desenvolvendo obras nas nossas cidades, para poder continuar atendendo as demandas. Creio que esse é o principal desafio no qual o governador tem acenado aos municípios inúmeras propostas que vêm ao encontro da nossa necessidade. É fundamental isso. Exato. Carlos Moisés implementou o que acabou sendo qualificado de PIX, de maneira pejorativa, mas, enfim, transferência de recursos do Estado para os municípios. Jorginho Melo assumiu o compromisso de honrar. É por aí, prefeito Topaz? Sim. Bom, eu acho que o governador Moisés, ele entendeu que os municípios que tinham projetos para as suas cidades poderiam ser apoiados em termos de recurso financeiro. Florianópolis tinha e tem diversos projetos para a cidade, nós recebemos apoio do governo do Estado, do governador Moisés, a quem eu agradeço muito pela sensibilidade, e tenho a percepção, e o governador Jorginho já declarou isso, de que vai manter os projetos que foram definidos pela atual gestão e nós estamos bastante confiantes. Até porque a capital cedia a administração estadual. Sim, sim, sem dúvida. E tanto é que eu vejo, por isso que eu não sei o caso do prefeito Mário, mas no nosso caso, saúde e educação, eu vejo que deverão ser as grandes preocupações do governador Jorginho para a gestão que se inicia a partir de 1º de janeiro. A educação, porque a capital cresce muito, nós temos um índice de crescimento por migração interna. Processo migratório intenso. Muito grande, o município investe muito, gera muita vaga de escola, mas o Estado também tem que fazer. Cresce. Cresce, nós temos vagas sobrando, mas por exemplo, o ensino fundamental, que nós dividimos com o Estado a responsabilidade, o Estado tem que investir mais no ensino fundamental. E a escolha foi boa, o reitor Cimedon para a educação, a escolha é fantástica. Tem conhecimento, tem visão. Exatamente. Esse é o ponto importante que vem ao encontro também da discussão, do debate em relação à questão da educação, a responsabilidade do Estado ou do município de estar junto nessa caminhada, porque não adianta a gente falar que o aluno é do governo do Estado, mas ele é cidadão do município. Se houver problema na qualificação estadual, o resultado de crescimento do município, da melhoria da mão de obra, quem paga a conta é o município. Então, a gente tem que estar alinhado nesse processo. E aí, voltando aí à questão do Plano Mil e os projetos, nós estamos hoje com obras em andamento do Plano Mil, 22, 22 obras em andamento, convênios que fora do Plano Mil também assinados, outras ações encaminhadas e mais 10 obras licitadas, já do Plano Mil, prontas para dar ordem de serviço, que aí depende da continuidade ou não do recurso, com o governador Jorginho, que como o prefeito Topaz colocou, já tinha sinalizado positivamente. Esperamos que essa sinalização venha em matéria de liberação de recursos, para a gente poder continuar atendendo a expectativa da população. Blumenau fez o seu dever de casa, em Florianópolis também, preparou projetos, não só para essa ação, isso faz parte do nosso modelo de gestão, ou seja, você precisa planejar para poder entregar, se você não tiver planejamento, hoje você não tem entrega nenhuma. Eu sempre converso com a população quando me procura. Prefeito, o senhor vai pavimentar a nossa rua quando? Bom, primeiro nós temos que fazer o projeto da rua, para saber quanto ela vai custar, porque depois eu posso lhe dizer quando eu vou pavimentar. Antes a gente não consegue. Aliás, temos aqui dois prefeitos com um perfil assemelhado, não são de carreira política, Topaz veio da iniciativa privada, Mário também acabou vindo para a vida pública... As entidades sociais. Exatamente, há pouco tempo, as entidades sociais, exatamente. Eu vou até fazer uma provocação, vamos chamar um intervalo comercial, e eles colocaram Topaz, especialmente, de que a eleição atrapalhou. Nós temos eleição no Brasil de dois em dois anos. Não seria o caso de unificar? Assunto para já. Até agora. Muito bem, é o ponto e contraponto recebendo os prefeitos Mário Hildebrandt de Blumenau e Topazio Neto de Florianópolis. Topazio colocou ali no início da nossa conversa que a eleição atrapalhou um pouco. A unificação, eleições de cinco em cinco anos, de presidente a vereador, com o fim de reeleição, seria um caminho para tornar mais eficientes as gestões? Eu acho que a questão do fim da reeleição, no mandato um pouco maior, acho que essa poderia ser uma solução alternativa importante para a gente. Até porque dá ao eleitor a possibilidade de renovar o seu gestor e dar ao gestor um tempo um pouco maior. Porque no mandato de quatro anos, o gestor que entra no novo, ele leva o primeiro ano, um ano e meio, para se localizar. Tem mais um ano, um ano e pouco para trabalhar. O último ano, ele está pensando na reeleição. E no meio tem uma eleição estadual. Agora, talvez, o ponto importante é o seguinte, a gente tem que entender a discussão do município, porque o cidadão vive no município. E nós temos que dar a oportunidade para que ele discuta o seu município, para entender qual é o melhor gestor para o seu município naquele momento histórico. Porque, às vezes, num determinado momento, é um tipo de gestor, ou um tipo de prefeito, num outro momento pode ser um outro, completamente diferente. Então, talvez, não uma coincidência da eleição, mas a ampliação do mandato e a não reeleição. Até porque a gente observa, né, Mário, tanto na eleição de 2018 quanto nessa de 2022, o governador de Santa Catarina foi eleito no embalo do prestígio nacional de Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso poderia ocorrer também em relação aos prefeitos. Isso. E não haver a avaliação exata do perfil adequado do prefeito para gerir a cidade, né? E a unificação da eleição traria esse problema, esse afastamento. Por isso, eu concordo com o prefeito Topazio e tenho a mesma visão. Acho que a gente precisa estender o mandato. O mandato deveria ser cinco ou seis anos. Mas sem coincidência. Sem coincidência. Dando a oportunidade de você fazer planejamento, porque quando você é gestor, você senta numa cadeira e o Topazio vivi isso que o Topazio viveu. O ano de 2018, quando eu assumi, foi praticamente voltado para planejamento. E ainda vivi uma eleição estadual. O meu prefeito, à época que renunciou, que era o Napoleão, acabou sendo candidato. Então, você acaba se envolvendo no processo, nas horas vagas, mas se envolve... É, mas foi o caso do Topazio também, porque o titular também distorce. Isso, exatamente. Aí você se envolve no processo, você está fazendo o planejamento que você quer fazer adiante e acabou essa eleição, você tem dois anos só para implementar. Então, é curto. E mesmo quando for uma eleição que você é eleito, você também precisa um ano para você planejar, até porque você trabalha com o plano plurianual de investimentos já aprovado pela gestão anterior. Então, você está rodando no ano da aprovação dos recursos. Então, você precisa planejar e para depois poder executar. Então, cinco ou seis anos seria de bom tamanho, sem reeleição. Facilita essa questão, diminui o processo de negociação com o Legislativo, diminui o processo e não coincidência, porque é fundamental. E aqui, eu quero dizer, é fundamental para o eleitor participar do processo de discussão do município, da realidade daquilo que está acontecendo. A gente viu isso nessa pandemia. A gente passou pela eleição durante a pandemia. E aí, foi importante verificar como o eleitor prestou atenção na gestão do seu prefeito, naquilo que estava acontecendo no município e decidiu, na grande maioria dos municípios, pelo prefeito que estava cuidando da sua população. Agora, ambos tiveram a vantagem de, sendo vice-prefeito, já acompanhavam o andamento, o desenrolar da gestão, não é, Topaz? Sim, claro. Isso ajuda muito, porque no meu caso e do Jean, a gente fez uma gestão muito próxima, sempre foi muito próxima. Compartilhada, não é? O prefeito Jean tem uma característica de gestão que sempre me deu muita oportunidade de participar da gestão. Então, isso facilitou na hora que eu assumi. Mas eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é ser vice-prefeito, outra coisa é ser prefeito. É completamente diferente. Acho que o prefeito Mário também teve essa experiência. Quando você é vice-prefeito, você acaba sendo muito coadjuvante no processo, você está ali para apoiar, para dar ideias, etc. Quando você vira prefeito, a decisão, em última análise, no final do dia, a decisão está com você, junto com o teu time, mas a decisão é sua. Solitária, muitas vezes. Muitas vezes, solitária. É verdade. O poder é solitário. Sim, de maneira geral. Então, nós em Santa Catarina temos a vantagem de ter um grupo de prefeitos que se falam, que se conversam. Isso existe? Sim. Eu e o prefeito Mário, a gente se fala bastante, se visita bastante. Então, acho que isso é importante. Eu até queria aqui confessar, nessas chuvas que nós passamos agora, prefeito, eu aprendi com o Blumenau, que talvez uma parte do sucesso... O Blumenau tem know-how, né? Uma parte do sucesso de qualquer evento climático é o planejamento anterior. Então, eu sei que lá em Blumenau, quando o rio começa a subir, o prefeito começa a avisar, ó, oito metros, rua tal e rua tal. As pessoas já sabem. Nós aqui não temos toda essa tecnologia, mas nós fomos para a rua, sabíamos quais as ruas que normalmente enchiam. A Defesa Civil foi lá, avisou as pessoas, levanta os móveis, procura uma casa de paredes. Ou seja, minimizou o prejuízo. Claro, claro. Eu até lastimo as pessoas que tiveram prejuízo, mas muitos evitaram ter prejuízo pelos avisos que nós fomos dar. Então, essa troca de experiência que os prefeitos têm, e eu tenho aqui na minha região o prefeito Ouvino, o prefeito Freça e outros prefeitos, é fundamental para qualquer gestão municipal. Perfeito. Blumenau escapou dessa vez, né? Sim, nós tivemos pouquíssimo impacto comparando com as cidades vizinhas, com Florianópolis, com Palhoça, com São José. Foi muito pequeno, eu decretei situação de emergência pontual numa... Na região norte, porque tivemos muitos deslizamentos e alguns prejuízos lá em matéria de manutenção de ruas, que é o desafio. E tivemos uma enxurrada que pegou algumas casas durante 12 horas, eu diria assim, a água subiu, desceu e claro, trouxe prejuízo, trouxe dificuldade, mas nem se compara com aquilo que a gente já vivenciou. E Blumenau tem 172 anos de história e 95 enchentes. Então, a cada dois anos... Eu sabia desse dado, 95 e 172, né? A cada dois anos nós temos uma enchente para, eu diria, administrar no processo. Ou é um deslizamento, ou é pontual, ou é 8 metros, ou é 9 metros, ou é 12, ou é 15. Nós já chegamos a ter enchente de 30 dias. Na área de geográfica de Blumenau, do Vale, né? E 2008, eu acho que foi a virada de chave para Blumenau na questão da estruturação da defesa civil. 2008 era uma diretoria com quatro funcionários, hoje é uma secretaria com mais de 40. Então, é toda uma outra infraestrutura de planejamento, de organização, de gestão em relação a esse processo. E como é que está a defesa civil aqui, Topaz? Muito bem estruturada, eu tenho bons profissionais. Hoje, o Coronel Araújo Gomes é o nosso secretário de Segurança. Crack, crack. E nós temos lá o nosso diretor, o Machado, que é referência estadual. Tanto é que o Florianópolis ainda consegue ajudar algumas prefeituras da região, que são prefeituras menores e muitas vezes nos pedem apoio e a gente consegue apoiar. E sem sombra de dúvida, é o que o prefeito Mário falou. A questão é prevenção, educação. Nós temos hoje um programa da defesa civil nas escolas. Então, levamos a defesa civil para ajudar os meninos, a partir de sete anos, de sete a doze anos, a entender como se comportar num evento de defesa civil, num evento que exige a interferência da defesa civil. Então, essa parte do planejamento é fundamental nesse momento. Eu tive a oportunidade, em 2008, no meio daquele desafio do seu secretário de Assistência Social. E o meu secretário de Defesa Civil, que é o Coronel Ministrina, o prefeito João Paulo. Eu fui secretário durante oito anos e fui secretário justamente na tragédia de 2008. Que acabou sendo seu adversário na reeleição. Esse, foi meu adversário na reeleição. Na realidade, né? E o comandante do Corpo de Bombeiros era o Coronel Ministrina, que hoje é meu secretário de Defesa Civil. Então, a gente acabou construindo uma amizade lá naquele desafio que a gente vivenciou e hoje ele também é meu... Muito preparado. Muito preparado. Então, tem toda uma infraestrutura e uma equipe para isso, né? E aí, eu acho que é importante destacar aqui que, logo na sequência, no governo Luiz Henrique, depois continuou com o governo Colombo e agora com o governador Moisés, a Defesa Civil Estadual também se estruturou. Isso. Ela criou um corpo de tal modo que ela está pronta para nos ajudar a orientar e a chegar rápido nos municípios. O Milton Alves foi o primeiro secretário, assim, que deu uma abertura boa nessa área no primeiro governo de Colombo. E se me permite... Raimundo Colombo. E se me permite, acho que a mesma experiência do prefeito Mário, e faço aqui um agradecimento público, nós temos um grupo de voluntários de Defesa Civil em Florianópolis, que é um negócio espantoso. Profissionais geólogos, engenheiros, administradores, que é um negócio, assim, começa a dar qualquer evento, o pessoal espontaneamente procura a Defesa Civil, põe o seu jaleco e vira. Não, é uma coisa... Bacana. É uma coisa espetacular. Meritório, né? Meritório. E temos Joinville e o Corpo de Bombeiros Voluntários, né? Voluntários, isso. Então, de alguma maneira... A Defesa Civil é... Aliás, essa característica de Joinville e agora de Florianópolis também é de Blumenau, né? Na verdade... Blumenau é muito se mobilizar, né? Voluntariamente, né? A característica do voluntariado, eu acho que é uma característica do Estado de Santa Catarina. Blumenau tem centenas de entidades sociais nas mais diversas áreas. O Corpo de Bombeiros Voluntários também está presente junto com o Corpo de Bombeiros Militar lá em Blumenau. Então, são ações que nos dão essa condição. O voluntariado nos abrigos, por exemplo, hoje, o abrigo, quando ele é ativado pela Defesa Civil, ele não tem coordenador profissional do município. Quem vai lá é os voluntários daquela comunidade, daquela igreja, daquele bairro, daquela associação e toca e orienta a comunidade, ou seja, preparado para esse processo. Nós temos ainda um minutinho e vinte. Deixa eu fazer uma especulaçãozinha política. Mário Hildebrandt do Podemos, mas já ando falando que talvez possa ir para o PL de Jorginho Melo. Tem alguma procedência, né? Na verdade, a gente já tem conversado sobre isso, mas eu acho que o principal desafio nosso agora é juntos construirmos o melhor para a população, né? Eu penso que as pessoas que estão lá na ponta, elas não estão esperando o partido que eu estou. Ou seja, não... Elas estão esperando o resultado que eu e o governador Jorginho vão me entregar e ir junto com os deputados da população. Não teremos definição no curto prazo de mudança de partido. Não, não estamos discutindo isso nesse momento. E já preparando o sucessor? Estamos conversando sobre isso também, estamos trabalhando. A pergunta não serve para o teu passo, certamente é candidato à reeleição. E continua no... No PSD. PSD? PSD, sim, eu acabei entrando no PSD agora, não há muito tempo. É um partido que me acolheu, muito bem acolhido. E a minha preocupação, acho que é a mesma do prefeito Mário, acho que independente de cores partidárias, agora nós temos que nos juntar e buscar aquilo que for melhor para o Florianopolitano, para quem vive na cidade. Mas tem projeto de recondução? Eu tenho um projeto, sim, e vai depender muito da nossa gestão, mas o projeto é... Tomei gosto pela política? Eu tomei gosto por trabalhar para as pessoas, trabalhar na cidade, isso é uma coisa que me encanta, sempre me encantou e agora ainda mais no cargo de prefeito. Muito bem, agradeço a presença dos dois, Topazio Neto, Florianópolis, Mário, Ildebrande Blumenau. E um belíssimo Natal e uma boa virada de ano. Bom, obrigado, Prisco. Com muitas obras e investimentos em 2023. Obrigado, Prisco, obrigado pelo carinho. Quem está nos assistindo, quiser dar uma passadinha no Natal em Blumenau, está lá. Até o dia 15 a Vila Germânica está enfeitada, 15 de janeiro, para receber a convite. O convite serve para cá também, não é? Aproveita o Natal lá e passa o final de ano aqui, que também a cidade vai estar maravilhosa. Perfeito, perfeito. Abençoado Natal e Ano Novo a todos. A todo mundo. Perfeito, ficamos por aqui, um forte abraço. Até o próximo sábado, 19h20. Até lá. Tchau. 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 Tchau.